Olá pessoal do canal hoje eu vou trazer para vocês aí um produto que é para fazer limpeza de ar-condicionado o procedimento é muito simples a primeira coisa que a gente faz é ligar o carro ligar o ventilador na máxima velocidade ligar o ar-condicionado e aí esse produtinho aqui esse produtinho aqui vai circular dentro do veículo vai deixar na posição de recirculação e esse produto aqui ele vai circular e vai higienizar todo o sistema de refrigeração do carro então a partir do momento que eu colocar ele aqui e acionar a válvula ele vai soltar um gás vai liberar o gás o gás vai circular e vai fazer a higienização então vamos lá bom pessoal a gente pode ver que o produto está sendo expelido ele vai ficar ali por alguns minutos até acabar e após isso o sistema está higienizado bom o produto continua sendo expelido vamos aguardar agora vamos aguardar em mais alguns minutos para o sistema de refrigeração fazer toda a circulação do produto no seu sistema bom já tem alguns minutos aí que o carro já está ligado a gente pode sentir a diferença no cheiro né produto foi todo expelido radinac e é isso aí pessoal procedimento muito simples vou descartar aqui agora embalagem o ar condicionado está com cheiro bem melhor valeu pessoal deixe seu like aí